Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele, aqui do canal Alexandre Rastro. Vídeo de acabados do mês hoje saindo aqui no canal, tá gente? O mês tá finalizando já, né? E a gente vem com vídeo de acabadinhos do mês. Todos os produtos de cabelo, teve perfume que acabou também nesse mês, eu vou tá mostrando aqui nesse vídeo, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo e conteúdo de perfumes e resenhas, você deixa um like aí pra ajudar, tá bom? Então, se inscreve no canal se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Gente, eu vou começar com produtos de cabelo, tá? Que finalizaram nesse mês. Foi finalizado nessa semana, gente, o Neutrox Hidrata e Restaura, tá? Da linha da Neutrox, a I-SOS. Esse aqui é um creme de cabelo, né? Um creme de pentear. E ele é muito bom, tá gente? Eu gostei bastante desse produto. Eu já uso há um tempo já, sempre que acaba, de vez em quando eu pego um frasco, tá? Que eu tô indo em alguma perfumaria e eu vejo e eu tô sem, eu pego e trago porque eu gosto muito dele. Ele tem um cheiro que me agrada bastante e ele deixa o cabelo bem macio, sabe? Deixa o cabelo assim, bem maleável. É legal de passar e também ajuda a não desembaraçar. Embora, tem alguns produtos de desembaraçar cabelo que são melhores, por exemplo, a Iamasterol, né? Que eu tô gostando bastante, vocês sabem que tá sempre aparecendo por aqui. Mas esse produto aqui, até mesmo pra praia, gente, piscina. Se você gosta de ir pra piscina, esse aqui é um ótimo produto que é o Neutrox Hidrata e Restaura. Tem vários, tá gente? Esse aqui é o Hidrata e Restaura da Neutrox. É o Laranjinha aí, ele é bem clássico, bem conhecido e eu gosto bastante desse produto. Outro que acabou por aqui, gente, da Neutrox também, mas esse aqui não vai voltar nunca mais. Porque esse daqui não deu certo mesmo no meu cabelo. Que foi o Neutrox de Hidratação Poderosa. Esse shampoo aqui, ele é da linha Hidrata e Reconstrói. Como eu já disse pra vocês, gente, tudo que tem reconstrói, reconstrução. O meu cabelo parece que reage mal, sabe? Ali é o Hidrata e Restaura, né? Mas ali deu certo. Agora esse aí, reconstrói e hidrata, realmente não rolou, gente. Não rolou, ele ressecou demais o meu cabelo. Meu cabelo ficou ruim pra pentear, ruim. E quem tava usando era meu marido. Porque eu não consegui usar, tá? Não consegui usar mesmo. E é um produto que não vai voltar pra cá. Até ele acha que não é legal. Até ele achou que não é legal, gente. Diferente desse shampoo aqui, que também finalizou, que é o Scala Genetic Sem Sal. Esse aqui é diferente. Até ele elogiou, gente. Ele disse que o cabelo dele fica tão liso. O cabelo dele não é liso, tá? Ele disse que o cabelo dele fica liso. Ele sente que quando ele passa a mão no cabelo, fica macio. Diferente do Neutrox. O Scala Genetic, gente, é uma linha de hidratação, né? Ele promete a hidratação, força e brilho. É um shampoo bem perfumado, tá? Então você tem que gostar de fragrância perfumada aí. Porque ele até deixa teu cabelo... Fica um dia inteiro com o cabelo cheirosinho, sabe? Com aquele cheirinho perfumado no cabelo. Tem um cheiro meio floral. Eu acho que é um perfume meio de flores, sabe? E acho muito cheiroso. E ele deixa muito hidratado o cabelo. Não é aquele shampoo que você vai passando, você vai sentindo que tá grosso. Não é, gente. Além dele limpar legal, tá? Ele não tem aquela limpeza, sabe? Eu acho que o dos da Pantene, por exemplo, tem uma limpeza bem mais profunda. Mas ele limpa legal e deixa o cabelo hidratado. Então se você quer um shampoo que não maltrate, esse aí é uma ótima pedida. E de condicionador acabaram dois condicionadores aqui. Que foi esse hidratação da Pantene, que é o meu favorito. Esse aqui é maravilhoso, gente. Esse condicionador é um dos meus preferidos da vida. E esse aqui que eu também sou apaixonada, que é o da seda da Nina Secret, gente. Esse é o colágeno e vitamina C. Esses foram os dois condicionadores que acabaram aqui. Os dois têm a mesma qualidade, tá? Embora o da seda aí, ele seja bem mais barato do que o da Pantene, vale muito a pena. Gente, você consegue encontrar esse condicionador aqui? É por R$9, R$8 já consegui. Isso aqui no supermercado. Então assim, muito, muito baratinho. E vale muito a pena. Ele hidrata pra caramba, gente. E ele deixa o cabelo com brilho. Ele deixa o cabelo com gloss, sabe? Aquele efeito gloss. Que fica assim, uma camada brilhosa. Muito bom. Eu usava o shampoo, condicionador e a máscara. E é muito cheiroso e é muito bom. Gostei bastante. De talco. Você sabe que eu gosto de usar talco, né? Acabou esse talco do Luquinha, né? Não sei se é muito conhecido aí pra onde vocês moram. Mas aqui eu comprei esse aqui no Guanabara, tá? Ele é muito perfumado, gente. Quando eu paro pra dormir... Nossa, gente, é muito cheiroso. Cheiro de bebê. Cheiro de sabonete de criança, sabe? Gente, é muito perfumado. Adorei. Esse é o talquinho que eu adorei. Tem uns R$10 aí na farmácia. Ele é bem grande. 160 gramas. Então até que durou aqui, tá, gente? Aí, gente, de cabelo ainda... Olha só, ainda tá aqui. Acabei com Iamasterol de 90 gramas. É o pequeno, tá? Da Iamasterol. É o tradicional, creme multifuncional da Iamasterol. Esse aqui é sem parafina e sem silicone. Esse produto é bem antigo. Mas eu confesso que eu conheci há pouco tempo o Iamasterol, tá? E esse aqui, gente, é o tradicional. Tem aquele cheiro bem de creme de cabelo antigo mesmo? Tem. Mas ele tem uma qualidade muito top, gente. Ele é muito bom. Então, assim, não desvalorize esse produto aqui. Porque ele é um daqueles clássicos antigos que vale a pena você conhecer. Você sabe que o meu xodó dessa marca aqui é o Iamasterol de Argan. Gente, tô usando. É muito bom. Muito bom mesmo. Desembarassa o cabelo que é uma maravilha. E esse aqui acabou, tá? Tem um restinho aí. Vamos dar uma raspada. Mas bem pouquinho. Mas já acabou. Ainda de cabelo, gente. Ainda tem uma coisinha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é o silicone da Márcia de óleo de argã. Esse é um produto bem baratinho. R$3,99. Eu me lembro que eu comprei esse produto aqui na farmácia, gente. Esse aqui é muito, muito baratinho. Ele tem um cheiro agradávelzinho. Mas não tem quase cheiro de nada, sabe? Não sinto quase cheiro de nada nesse silicone. É um silicone legal quando você faz uma escova, uma chapinha. Você passa aí nas pontes, passa no cabelo todo. E ele deixava legal o cabelo, tá? É um produto bem baratinho. Que eu acho que se eu ver de novo pelo preço bem barato. Compro de novo. Eu tô usando o da Márcia de óleo de coco agora. O de coco é bem cheirosinho. E o último... O último não, gente. Já tem... Já tem dois produtos de cabelo, gente. Que aqui... Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. Mais um condicionador de cabelo que acabou. Esse aqui eu usei logo pra finalizar nessa semana. Que foi o Palmo Olivo de Cachos Livres. Esse aqui eu comprei por cheiro também. Eu gostei do cheiro dele. Eu não sei se esse produto, esse condicionador em si, tá escrito edição especial, né? Se ele foi descontinuado. Porque eu tenho visto agora na Americana um outro de cachos que é... Eu acho que é de tampa laranja. Não tenho visto esse cinza. Mas eu tô com creme de cabelo desse aqui. Ele é bem... Ele é bem legal, gente. Eu não achei ele desagradável. Não é só o cheiro não. Mas ele dá uma hidratada legal no cabelo. Normalmente produtos com coco. O meu cabelo aceita de boa. Então, assim, deu super certo. Se eu ver de novo, só se eu ver bem baratinho, eu compro, tá, gente? Se aumentarem o preço, eu não compro, não. E o último produto de cabelo que acabou por aqui foi o Novex Superfood de Goldberry e Pitaya. Esse aqui tem vários benefícios. Eu falei pra vocês um tempo aí. Fiquei um mês e meio, mais ou menos, falando desse produto aqui, gente. E, né, patrocínio nem nada, tá? Ele tem hidratação profunda, reparação intensa e traz a vida de volta pros fios. E ele tem biotina e tem proteção térmica também. Esse aqui, gente, ele vem em ampola, tá? Esses produtos aqui, eles vêm todos nessas ampolas aqui, ó. Esse aqui eu exprimi o máximo que eu pude. E ele finalizou nessa semana, tá? É um produto que eu gostei muito. É um produto que eu compraria de novo também. Mas é um produto também, gente, que ele é daqueles produtos práticos. Se você tá com pressa, então você não tem tempo de passar um condicionador, uma máscara, você vai usar ele. Porque ele só... Você passa o shampoo, em seguida você vem enluvando com isso aqui e pronto. Deixa secar ou natural ou você escova ele porque ele tem proteção térmica. Então, assim, é um produto que eu gostei, mas ele pode pesar o cabelo, tá? Se você exagerar na quantidade, ele dá uma pesada no cabelo, sim. Mas isso, de fato, não me incomoda, tá? Não chegou a me incomodar. Tanto assim, não me incomodou. O que eu gostei foi da praticidade mesmo desse produto. E eu compro de novo, tanto que eu comprei a de cacau, né? Tô usando o cacau e amêndo agora. E tá sendo... Tá em uso, né? E quando acabar eu mostro pra vocês e falo um pouquinho dos usados. Nos usados eu já falo pra vocês e nos acabados. E de desodorante, gente, acabou. Dois desodorantes aqui. Um foi... Ó, já caiu. Acho que eu tô caindo aqui, tá, gente? Reléu. Já, já vou pegar. O Suave Sedução, que é esse aqui de morango, né? Ele tem frutas vermelhas e lixia. Ele é bem docinho, gente. Esse aqui é um desodorante daqueles bem, bem docinho. Ai, bem docinho, gente. Eu amei esse desodorante aqui. Ele segura legal também. Gostei. E esse aqui também eu amei. Tá? Não me deu alergia. E esse aqui é proteção seca. Toque seco e pele macia, tá? Ele não me deu alergia. Eu acho que porque ele... Esse aqui promete cuidar um pouquinho mais, né? Você sabe que o molange de lavanda, ele me dá alergia. Me dá um pouco de coceira. Mas esse aqui não deu. E ele é muito perfumado, gente. Ele tem um cheiro de perfume, sabe? Ele tem um cheiro assim de... Parece que é algum perfume que eu já usei, sabe? Tem um cheiro bem perfumado. Esses dois aqui são bem perfumados. O morangão. Eu tô usando agora o Suave de coco e jasmin. Também é bem perfumado. Mas esse aqui ainda é um cheiro mais agradável. Que o de coco, tá? Eu gosto. Tô gostando bastante. E seco esses dois aí. Aí, gente, de cabelo... Eu tô com essa máscara aqui. Mas ela vai ser finalizada ainda. Mas eu já vou mostrar. Porque quando acabar, já vou descartar ela, tá? Que é a escala bomba de vitamina de abacate. Essa aqui eu usei duas vezes. Tô usando como pré-shampoo, tá? Tô fazendo uma hidratação antes de passar o shampoo. Começar a lavar no cabelo. E eu tô usando ela. E quando acabar, já vou finalizar. Já não vai vir no próximo vídeo de acabados, não. Aí eu vou deixar ela aqui. Acabou também de desodorante. Ele usou o Musk Fresque. Esse aqui é da Avon, né? Vocês viram na comprinha da Avon, né? Do mês passado. Que eu comprei isso daqui, né? Que era pra vinho de pepino. E esse daqui. Ele disse que não gostou. Demora pra secar. Fica meio melecado o braço. Então, assim, não compro mais esses desodorantes assim da Avon, tá? Esses tipo... É tipo um rolão, gente. Tipo um negócio assim, ó. Dá até um pouquinho, ó. Dá até aqui. Ele tem um cheiro bem... Bem cheiroso, tá, gente? Tem um cheiro bem cheiroso, ó. Mas ele já me deu aqui pra mostrar no acabado. Porque ele disse que ele não gostou e já não tem quase nada aí. Ih, gente. De óleo de corpo, acabou o meu corpo a corpo, tá? Nessa semana. Esse aqui é um daqueles produtos que provavelmente não vai voltar. Por quê? Porque não se acha mais. É difícil de achar, gente, isso aqui. Isso aqui é muito complicado pra achar. Esse é o suave da linha da corpo a corpo. Que é o cheiro de neném mesmo. Isso aqui tem um cheiro de bebê. Tem um cheiro de bebê cheirosa e ao mesmo tempo tem um cheiro de pele perfumada, sabe? Você vai sentir aquela sensação de pele brilhosa, pele perfumada e bem hidratada. É o óleo bifásico aí da corpo a corpo. Se eu achar, com certeza eu trago. Mas difícil, gente. Eu não tô apostando muito que eu vou achar de novo, não. Sinceramente, não tô acreditando nisso, não. Acabou. Esse é um sabonete eterno. Sabe aquele sabonete que é uma vida? Que nunca acaba? Nunca acaba. É o Deep Clean. Deep Clean. Limpeza profunda da Neutrodina. Esse produto aqui, gente, demora muito pra acabar. Não compro de novo. Eu acho que ele demorou pra caramba pra acabar. De verdade mesmo. Isso aqui dura pra caramba. É legal, é legal. Mas às vezes tu quer, né? Eu quero comprar outro sabonete de rosto, sabe? Esse aqui é o de limpeza profunda. E ele limpa profundamente mesmo, tá, gente? Ele limpa mesmo. Nossa, tu sente a sensação da pele totalmente limpa. Só que é uma limpeza muito profunda. Eu não gosto de usar sabonete de limpeza profunda sempre. Assim, eu uso uma, duas vezes na semana. Um sabonete de limpeza profunda pode ser um pouco agressivo sempre, sabe? Então, acabou. Mas, tipo assim, tá bem pouquinho. Tá um petequinha mesmo. E aí, já vou dizer pra vocês que não compro esse aí de novo, não. Comprou outro. Mais sensível, mais suave. Acabou também esse pacote aqui da Baby Limpe, lenços umedecidos, né? Esse aqui é um bem baratinho, gente. Esse aqui é um dos lenços umedecidos mais baratos que tu já encontrou na vida. Ele não tem álcool, tem extrato de aloe vera e tem extrato de algodão. Esse aqui contém 50, eu comprei por R$3,99 no Guanabara. Tem outro que também acabou. Só que eu não achei o outro pacote, gente. Não achei o outro pacote mesmo. Foram dois, tá? Mas, acabaram dois desse daqui. E compro de novo, porque ele é bem baratinho. E é bem... É legal pra uso, pra você ter aí na sua vida. De perfume, gente, eu acabei com um perfume que eu gosto muito da Paris Elysée. É um perfume bem oriental, sabe? É um perfume bem elegante, fino. É barato, mas é elegante. É, sabe? É um perfume muito elegante, gente. Que é o Sex Woman Night. Você sabe que eu gosto muito do cheiro do hipnose, né? E ele é inspirado no hipnose. É um perfume que sempre volta. É um perfume que sempre tá pelo vídeo de acabados, porque eu uso bastante ele. Eu acho ele chique. Eu acho ele pra qualquer ocasião. Tanto o calor quanto no frio, ele fica legal, sabe? Tanto o noite quanto o dia, ele fica legal. Então, assim... Super versátil, gente. Muito versátil. E acaba o vídeo de acabados do mês, gente. Nessa sexta-feira, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Amanhã sai o vídeo de usados da semana. E nessa sexta-feira, ainda à noite, sai um vídeo às 7 horas da noite com cheiro pra dormir, né? Na série Hora do Sono, tá, gente? Vai vir aí resenhas do Petite da Avon. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Tudo de bom. E fiquem todos com... Tô com creme ainda. Tô com desodorante aqui na minha mão, tá, gente? E fiquem todos com Deus, tá, gente? Uma ótima sexta e fim de semana pra vocês. Tchau!